Fabrício é dono de um grande restaurante em Goiânia e toda vez que o arroz aumenta o preço, ele tenta a todo custo não repassar esse aumento aos clientes. Se a gente estiver subindo, sempre que a gente tem aumento, a gente acaba espantando um pouco os clientes do dia a dia, aumentando um pouco o custo diário do consumidor goiano. Então a gente segura um pouco, absorve um pouco desse prejuízo, vamos dizer assim, que a gente tem, para diminuir um pouco a margem de lucro, para o cliente não sentir tanto no bolso. O empresário chega a consumir duas toneladas de arroz por mês aqui no restaurante. Para fugir dos preços altos, Fabrício tenta manter sempre um pequeno estoque de arroz no depósito. Ele conta que também tem investido em tecnologia para tentar diminuir custos. A gente colocou aqui a energia solar, a gente construiu uma usina para tentar reduzir um pouco o custo, um investimento legal. Algumas marcas já praticam preços que se aproximam dos 30 reais o pacote de 5 quilos. Segundo especialistas, esse aumento tem uma explicação. Quase todo o arroz consumido no país é produzido no sul do Brasil. O excesso de chuva tem prejudicado o plantio do arroz e principalmente a logística de distribuição do grão armazenado. Com tudo isso, esse aumento de custos, principalmente do transporte, elevou o preço desse grão, não só aqui para Goiás, mas para todo o Brasil. O preço médio da saca de arroz no Rio Grande do Sul encerrou o mês de agosto em 96 reais e 13 centavos. Isso representa um crescimento de 12,40% em comparação ao mês anterior. Se comparado ao mesmo período de 2022, esse reajuste foi ainda maior, de 25,75%. Um outro ponto que também interfere diretamente no preço do arroz, segundo o assessor técnico de agricultura da FAEG, é o mercado internacional. O preço internacional do arroz está no maior patamar dos últimos 15 anos, elevando tanto o preço da importação quanto o preço da exportação. Isso tem que impactar diretamente no nosso mercado. Com as chuvas diminuindo no sul do país e o tempo mais firme, os agricultores de grandes áreas produtoras de arroz começaram a se preparar para retomar os trabalhos de preparação do solo já para o plantio. O que a gente espera é que haja um aumento na disponibilidade de arroz a partir dos próximos anos agrícolas, 2023, 2024. O que a gente espera é que a dinâmica de preços possa estimular os produtores a retornarem a essa atividade. O arroz é o pilar na cesta básica em todo o país e é um item difícil de ser substituído. O arroz tem uma importância na própria segurança alimentar, inclusive das pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam, que tem como item principal da sua cesta básica o arroz. Para quem sabe a importância do arroz no dia a dia da mesa da família, pagar quase 30 reais no pacote de 5 quilos está cada vez mais complicado. Está tão absurdo, viu? Muito caro.